Ele é ali, levanta, levanta, né? Então, um beijinho. Não, um beijinho pro DVD, pro DVD. Ai, todo delicado ele. Ainda tá, olha! Tu é a mãe, é? Nem parece. Vamos aplaudir Vitinho Márcio, meu bebê. Essa eu vou cantar pra você. Obrigado, tá? Quero o dinheiro de volta? Leza, vai aparecer no DVD. Bonita aí, né? Olha, escondidinho! Eu sabia que ele vinha. O pessoal do Cuca é fresco. Menino! Olha, o teu pai tá ali. Teu pai, essa boca dele é pequena, menino. Um beijo, sejam bem-vindos, tá? Todo mundo comigo, hein? Eu era um rapazinho, filho de papazinho. Metido a machão, queria seu portão. Mas o Rodriguinho, aquele danadinho. E todo bombadão, ganhou seu coração. Sua perna peluda e toda cabeluda. Que me conquistou, te dei minha flor. Agora tô louca, por cima queima rosca. Papai não gostou, também não deixou. Mas o papai sou bicha louca, ele queima rosca. Queima, queima! Ele queima rosca, o papai é bicha louca. Ele queima rosca. Queima, queima! Ele queima rosca, o papai é bicha louca. Ele queima rosca. Vai! Queima! Ele queima rosca, o papai é bicha louca. Hã? Ele queima rosca. Dança do ventilador de teto Queima, queima Queima, queima Só a mão pra cima, levanta, levanta a mão pra cima Todo mundo aí, os viados de cima também Agora, queima Valeu Porque isso acontece Em toda a família Que tem um pai que é gay É verdade, o cara diz assim Não, mas ele é casado, quer dizer que ele não pode dar Dá Dá que eu sei E tem uns que chegam Jean, você já viu Tem uns que chegam Na balada, todo machão Ao lado da mulher No que ela vai no banheiro Doutor Hugo No que ela vai no banheiro Ele começa Lá vem ela do banheiro Mas tem um momento Que quando toca essa música Ele não se controla É verdade A primeira manifestação que o viado faz É o ombrinho Eu já sofrei O lábio começa a ficar Eu já sofrei A mão A mulher volta O que ela vai no banheiro Certo? O que é isso? 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 O que é isso?